Olá pessoal, o meu nome é Vitor, eu sou da equipe da Geografia e estou passando para vocês uma dica que vai estar caindo na prova esse ano. A dica é sobre latitude. Sempre vamos lembrar que quanto maior a latitude, menor a temperatura. Vamos lembrar também que a altitude corrige a latitude. Nós temos em regiões de baixa latitude, regiões próximas da linha do Equador. Com altas altitudes, assim vai estar fazendo frio. A cada 180 metros, diminui um grau na temperatura. Vamos lembrar também que durante o ano nós temos movimento de translação e através dele a gente tem o eixo da Terra com inclinação de 23 graus e 27 minutos, proporcionando diferente insolação durante o ano. Durante o verão e durante o inverno nós temos o solstício. Quando o verão é um dia mais longo, no inverno é um dia mais curto. E também temos equinose, que é a igualdade durante o dia e a noite durante a primavera e o outono. Está aí a dica para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e que vocês façam uma boa prova.